11 e 9, Geisene Lemes, 6 UPAs e Policlínicas suspenderam os atendimentos por conta da superlotação. Semana passada, os hospitais particulares fecharam praticamente, né? Agora são as UPAs e Policlínicas. Isso mesmo, Luiz. Agora, nesta semana que passou, né, a pandemia completou um ano aqui, desde quando foi registrado o primeiro caso aqui no estado de Mato Grosso e, infelizmente, a gente ainda continua aí, teve aquela queda no final do ano passado, mas agora está praticamente aí um caos. Todas as unidades de saúde, as unidades públicas de saúde aqui de Cuiabá, elas tiveram que fechar a internação, suspender as internações e novos atendimentos, né? Agora a Prefeitura disse que vai priorizar somente urgências e emergências por conta da superprocura de pacientes com Covid-19 que estão em busca de atendimento nessas unidades, assim como nas UPAs. Então, a Prefeitura disse que a do bairro Verdão, do Cochipó, Pedra 90 e no Planalto, elas estão aí agora só atendendo os pacientes que estão lá. Quem precisa de internação estão sendo encaminhados para os hospitais que atendem pacientes com Covid-19, que são o Hospital São Benedito e o Pronto Socorro de Cuiabá. Então, está nesse caos, Luiz. A única medida que nós temos, nós que estamos bem de saúde, é tomar os devidos cuidados, né? Porque nas UPAs está superlotada, nas unidades de saúde superlotada, nos postos de saúde. Então, está bem complicado. Inclusive, ontem a Secretaria Estadual de Saúde divulgou a lista de pessoas que estão na fila de espera, né? São 178 pessoas. Subiu esse número há 13 dias que o Estado está aí com essa lista de pessoas na fila de espera aguardando uma internação. Esse que estamos mostrando aí é o vacinômetro de Cuiabá. É o número de pessoas, né? De doses que já foram aplicadas aqui no município. Foram 50.616 doses que já foram aplicadas, entre primeira e segunda dose da vacina aqui em Cuiabá. Isso, Cuiabá. Cuiabá. Tá. Cuiabá. E, Luiz, na fila de espera, a gente estava falando ali sobre a taxa de ocupação em leitos de UTI, né? Vamos mostrar o painel dos dados atualizados da Covid? Porque na última 24 horas foram 50 óbitos por conta da doença e você tinha questionado aquela vez, né, Luiz? Nós ficamos na dúvida com relação à taxa de UTI. Ela não estava em 100%, mas a fila de espera tinha mais de 100 pessoas. Por aí, ó, de novo. Isso. Então, o que acontece, Luiz? Muitas vezes, essa vaga que está disponível, ela está numa cidade e nessa cidade não tem pessoa na fila de espera. Por exemplo, lá em Nova Mutum, por exemplo, pode ter duas vagas de UTI disponível lá. Só que a pessoa que está na fila de espera não está para ser internada lá naquele município. Então, essas pessoas... Esses 178 são em Cuiabá? São em Mato Grosso, no estado todo. Mato Grosso, Mato Grosso inteiro. Isso, no Mato Grosso todo. São 178 pessoas. E aqui em Cuiabá é o que concentra mais, né, o atendimento. Então, aqui também está 100% ocupados os leitos de UTI. É o que dá esse caos aí, que inclusive, final de semana foi bem preocupante, né, Luiz? O número de pessoas que morreram por conta da pandemia. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. Diferente dessa cena que nós vamos mostrar aqui. A gente tem as fotos do momento em que a polícia chegou num evento, numa festa de 15 anos. Conforme o boletim de ocorrência, conforme a ocorrência da Secretaria de Ordem Pública, esse evento só foi divulgado poucas horas antes de começar o aniversário. Só que como é um espaço locado, provavelmente a pessoa pode já ter locado com antecedência, né, Luiz? Porque houve a irresponsabilidade do dono do estabelecimento que locou um evento para essa data e para o horário que já é proibido por decreto, né, depois das 21 horas. Tem o toque de recolher, está proibida as festas, né, com mais de 50 pessoas, qualquer reunião. Então, esse evento foi registrado no sábado. A polícia chegou através de uma denúncia. Então, chegou lá no local, eram 200 pessoas que estavam comemorando o aniversário de 15 ânulos. Então, é bem preocupante, como você disse, né? Se uma dessas pessoas estão com Covid, passa para mais 4 pessoas e vão precisar de uma unidade de saúde, não tem. Aí vem os números, aí explode, os números explode. Agora, uma coisa que me preocupou muito, está me preocupando nesse início de semana, é a notícia de que poderá haver falta de oxigênio para as UTIs. 52 municípios seriam atingidos por essa falta. Hoje, essa notícia está circulando por aí e é bem preocupante, né? Uma vez que sem UTI já tem gente morrendo, agora sem oxigênio vai morrer gente dentro da UTI. Tem que, de fato, o governo do estado vai ter que correr e correr rápido para tentar evitar o que aconteceu em Manaus, né? Sim, Luiz. Inclusive, o governo do estado anunciou que, divulgou uma nota que amanhã, na terça-feira, até amanhã, eles devem pronunciar aí, fazer um anúncio de novas medidas de restrição contra a Covid-19, né? Na semana passada, o governador enviou para a Assembleia Legislativa o projeto para sugerir a antecipação dos feriados. Como você disse aí na matéria no nosso site, o prefeito, ele divulgou, se pronunciou através de nota, falando que a preocupação dele é ter essa superlotação, essas aglomerações, tanto nos bairros quanto nas cidades vizinhas, né? Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Levegera, essa foi a opinião do prefeito. E que ele sugeriu que o governador ouvisse os prefeitos com relação a essas medidas, se esse feriado vai diminuir a circulação de pessoas nas ruas, mas, por outro lado, pode ter mais aglomerações nos bairros, nas festas, nos eventos particulares, né? Mas, enfim, o governador deve anunciar amanhã, até amanhã, as novas medidas restritivas, ou até mais severas, né, Luiz, para evitar aí essa contaminação da Covid-19, que nós estamos acompanhando há duas semanas, os números de casos confirmados estão aumentando, o número de óbitos estão crescendo, estão cada vez mais altos, então, a prefeitura de Cuiabá também disse que amanhã, na terça-feira, irá anunciar medidas mais restritivas para evitar aí mais contágios da Covid-19. O que me choca é isso, reunir para usar droga e beber, tem um monte. Agora, chama esse povo para rezar e pedir a Deus a cura do mundo aí. Não vem um, não vem um. É isso, Gisiane? É, Luiz, e uma última informação é sobre a medida provisória, que foi divulgada pelo governo do Estado, foi aprovada pelo governo federal, de que ter o prazo até final de 2022, para que as pessoas que tiveram, compraram ingressos ou entradas de shows e eventos, tanto nesse ano quanto no ano que vem, eles vão ter aí o prazo, as empresas vão ter o prazo até final de 2022, para reembolsar o consumidor. Isso, claro, se eles não conseguirem uma nova data, né, porque a gente sabe que desde o ano passado esse segmento, ele foi bastante afetado, não tem condições, né, de realizar shows e eventos, mas o consumidor que já adquiriu qualquer ingresso, ele tem, a empresa tem o prazo até 2022 para reembolsar esse consumidor.